E aí pessoal, Thiago Marcon, Aquarius... Pode deixar. E aí pessoal, Thiago Marcon, canal Aquarismo Sereno. Hoje um vídeo bem rápido só pra explicar pra vocês uma coisa, um parâmetro que eu mencionei no começo dessa série e que algumas pessoas confundem e tal, mas que é muito importante mesmo em aquário amazônico. Em todos os aquários na realidade é importante, até marinho pessoal, que é o KH. KH é a mesma coisa que reserva alcalina, é a mesma coisa que dureza em carbonatos, é a mesma coisa que carbon hardness, em inglês e em alemão, é o mesmo princípio, o KH. E ele é o parâmetro que mede a quantidade de carbonato e bicarbonato expostos na água. E por que a gente interessa? O que a gente tem a ver com isso daí? Tem a ver porque se vocês querem manter um aquário alcalino, vão ter que colocar bicarbonato, carbonatos, cálcio, através de laterita, dolomita e tal, isso vai acabar elevando o KH. Se vocês não elevarem o KH, vocês não vão ter um aquário alcalino. Um aquário alcalino de ciclídeos é um aquário com KH 8, sei lá, 10, né? Mas se quiser ter um aquário ácido, que é o caso de um aquário amazônico aqui, também precisa do KH. Mas vamos desfazer um mito aí, não inicialmente. Porque inicialmente, todo aquário, ele vai ter tendência acidificante, né? Isso a gente sabe. Mas no começo ele tem dificuldade em acidificar. A gente não tem ainda, pra acidificar, o que é a acidificação do aquário? Ele vai, a grosso modo, né? Eu já expliquei isso melhor lá atrás, mas, a grosso modo, ele vai pegar um monte de composto orgânico e, pra decompor esses compostos orgânicos que estão no substrato, no filtro, bactérias, nitrificantes, nitrobacter e tal, e tudo isso, esse processo, vai liberar CO2. Porque a mesma coisa que injetar CO2 no aquário, e aí vai acidificar a água. Por que que isso é ruim? Eventualmente, quando o aquário estiver mais maduro, ele vai acidificar demais. E aí, a preocupação inicial que estava sendo, preciso manter o aquário ácido, preciso conseguir acidificar e não consigo, eventualmente, quando o aquário estiver maduro, tomara que vocês cheguem lá, tomara que eu chegue lá também, eventualmente ele vai acidificar demais. A gente não vai conseguir controlar essa acidificação. E, se não tiver um tamponamento, que eles chamam, que é ter um pouco de KH pra segurar, esse ímpeto acidificante muito abrupto, se não tiver isso, a gente pode muito bem ir dormir com o pH ali 6.5 e acordar com o pH 5.8. E aí, os peixes, se não morreram ainda, vão morrer logo em seguida. E vocês não vão entender. Eles vão começar a ter as barbatanas corroídas e nadadeiras e tal, e vocês vão pensar que é a bactéria, aí vocês vão diminuir a filtragem, vão tirar a filtragem, vão colocar bactericida e antibiótico e vai piorar mais ainda porque vocês ferraram a filtragem de vocês, vai ficar mais ácido ainda. Aí vocês vão pensar, esse produto não presta e, bum, acabou o aquário. Entendeu? Daí, a importância de ter um pouco de reserva alcalina, mesmo no aquário ácido. Por que eu estou falando isso? Porque, nesse aquário aqui, eu estou mantendo uma reserva alcalina. A água da minha torneira aqui, do meu condomínio, do meu edifício, ela, após descansar da 48 horas, que é o prazo que vocês têm que dar para descansar a água da torneira de vocês e verificar qual é o potencial, qual o limite, qual realmente é o verdadeiro pH e KH dela, ou IGH, se vocês precisarem, é 48 horas esse prazo. Após esse prazo, eu verifiquei aqui, o pH da água é 7.8 e o KH é 8. 8 é demais. Para aquário ácido, um KH acima de 6 vai ter uma tendência a alcalinizar a água. Então, o ideal é manter um KH ali no máximo a 4. Sabe aquele negócio que o pessoal fica, ah, preciso do pH tal, e cravadinho em 6.8, 6.5, senão o peixe morre e tal? Esqueçam isso daí. Esqueçam. Um exemplo, acaradisco na floresta amazônica, no Rio Amazonas, o acaradisco lá, o pH dele é, depende da região ali, mas o pH é cravado em uns pontos em 6, outros pontos em 5.8, outros pontos em 6.4, esses peixes não estão. Então é perfeito. O range dele, a amplitude do pH é essa cravada. Ótimo. Na natureza. Mas a maioria dos discos que a gente acaba tendo em nossos aquários não são selvagens. São importados. Aqueles lindos, estriados e coloridinhos e não sei o que, que todo mundo gosta. Não são? Não são importados? Então, a maioria importada é da Alemanha. Vocês sabem quanto que é o pH que cria um acaradisco lá na Alemanha? Varia de 7.4 a 7.6. Isso mesmo, alcalino. Cria um acaradisco em pH alcalino. Então, vocês não precisam ficar correndo desesperadamente atrás do pH. O pH, a gente tem que entender que é uma faixa ideal. E a gente tem que fugir dos extremos. Mas se o acaradisco... Claro, não pensando nisso dos alemães que eles adaptaram, né? Mas, digamos, se nos manuais, que estão desatualizados, inclusive, procurem boas fontes, mas se nos manuais de parâmetros dos peixes ornamentais, se estiver dizendo, ah, esse peixe é de pH 6.4 a 6.8. Aí vocês pensam, ah, então quanto mais ácido, melhor. Eu vou cravar em 6.4. Não. Vocês têm que ficar no meio. 6.6. Mas vocês não precisam ficar cravados num. Vocês podem jogar nessa faixa. Então, entendam que o pH, ele é elástico, contanto que vocês não variem mais de 0.5, 0.4, 0.5 por dia. Não podem variar mais do que isso. Quanto menos, melhor. Mas essa variação é a variação limite, que, por coincidência, costuma ser a variação em 0.4, 0.3, 0.5, costuma ser a variação de aquários plantados. Isso tudo para dizer que ter um controle estrito do pH é menos importante, menos crucial, respeitando esse limite de variação, é menos crucial do que o controle estrito do pH. Bem menos. Porque se vocês tiverem um pH acima de 4, acima de 5, o aquário vai ter tendência alcalinizante. Se vocês tiverem um pH abaixo de 2, se tiverem um pH de 1, o pH de 1 é praticamente 0. Vocês não vão segurar um ímpeto acidificante do aquário de vocês. Vocês não vão ter controle nenhum. Simplesmente vão ter que ficar medindo desesperadamente todo dia, porque a qualquer momento, dependendo da maturidade do aquário, ele pode acidificar e ficar ácido a ponto de ser tóxico, a ponto de ser letal para a vida ali dentro. Entenderam? Então esse vídeo é só para dar uma luz aí, porque eu estou mantendo o pH nesse aquário agora, deixa eu ver se eu medir, ele está um pH de 2. pH de 2. E eu vou tentar manter aí entre 2 e 4, no máximo. Como que eu estou fazendo isso? Eu estou aproveitando o pH que vem da rede. Eu não estou baixando muito o pH que vem da rede. Eu acidifico esse pH num tonel d'água, que vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês sobre TPA. Eu acidifico lá, faço as medições lá, utilizo folha de amendoeira lá, para acidificar um pouco mais, uso ácido também. Se eu exagero, eu uso o Alkaline Buffer. Dá-se aquém, produtos que eu já mostrei para vocês, mas eu não doso mais nada disso aqui no aquário. E trago para cá essa água variando no pH de 2 a 4. E o pH do aquário está sendo 2. E hoje isso até não é tão importante, porque ele ainda está com tendência alcalinizante, que é um aquário novo aí, 3 meses. Mas num futuro muito próximo, ele vai estar maduro, vai ter dejeto de peixe já embaixo, misturado com substrato, as plantas com raízes maiores e tal, já vai estar com a lotação máxima de peixes. soma tudo isso daí, ele vai estar com tendência acidificante. Ah, e esse pH vai ser importante. Só não posso esperar chegar nesse momento para ter o pH. Eu já tenho que trabalhar os parâmetros agora, né? A gente tem que estar sempre jogando com os parâmetros, ensaiando para o momento em que o aquário está maduro. E como no Morquestra, a gente está regiando todos os parâmetros, pH, pH, GH. Se for para escolher um para ser estrito, seja estrito no pH. Beleza, pessoal? Então só para informar vocês aí, tentar dar uma luz, sem tanta tecnicidade, mas mostrando a importância de manter o pH do aquário. Esse aqui está sendo mantido em 2, por enquanto. Ficaram esse range aí de 2,4. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Se gostaram do vídeo, curtam. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito ainda. Compartilhem nas redes sociais de vocês, grupos e tal. E vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Até mais.